Você já é um terapeuta que está próximo de faturar 10 mil por mês, com o seu trabalho, vivendo pela sua missão? Você está longe disso? Você está próximo? Talvez para você é uma realidade inconcebível ainda? Bem, hoje à noite eu vou fazer uma vivência online do Top Terapeuta no meu canal do YouTube. E eu quero te convidar para participar. Vou deixar aqui na descrição, acima ou abaixo, na descrição, vou deixar o número de contato aqui da nossa empresa e também links, se eu conseguir deixar os links aqui, para você poder participar desse evento comigo, para eu te contar quais são os passos que os Top Terapeutas seguem e quais foram os passos que eu segui para ser uma terapeuta de 10 mil por mês. Porque isso é o mínimo que você pode alcançar se você souber trilhar o caminho que vai te levar para resultados como esse. Você pode até querer mais do que isso, você pode ir além disso, se você quiser e se você estiver disposto. E é sobre isso que eu quero conversar com você mais tarde. Espero você às 20 horas no meu canal no YouTube. Um beijo e até lá!